Quando você pensa em materiais de madeira, você pensa em quem? Armazém Ulisses. Quando você pensa em materiais de madeira, você pensa em quem? Armazém Ulisses. Ninguém tem dúvidas, pensou em madeira, pensou no armazém Ulisses. Quando chega a noite de 18 de janeiro, as buzinas dos caminhões avisam. É hora da novena dos caminhoneiros. Este ano, a carreata contou com a participação de dezenas de veículos, que formaram uma imensa fila. À frente, a imagem de São Sebastião. E logo depois, a de São Cristóvão, padroeiro dos caminhoneiros católicos. Na igreja, muitos fiéis aguardavam a chegada da carreata. Viva São Sebastião! Chegando também aqui do outro lado, o caminhão que conduz a imagem de São Cristóvão. Padre, meus motoristas, Viva São Cristóvão! Viva São Cristóvão! Após a bênção do padre, as imagens são levadas para dentro do templo. É o início da celebração que acontece uma vez por ano. Viva São Cristóvão! A participação popular é tão grande que alguns assistem a cerimônia do lado de fora. Algumas acompanham pelo telão, projetado na parede. Como eu costumo assistir todos os dias de dentro da igreja, não é a mesma coisa. Por causa do barulho das pessoas, aí a gente não se concentra tanto como dentro da igreja. Mas eu cheguei mais tarde hoje um pouquinho, aí não consegui canto. O fotógrafo Moacir está sempre presente, registrando o momento. Há 38 anos que eu nunca perdi nenhuma subida, nenhuma descida da bandeira de São Sebastião. A novena é encerrada com a queima de fogos. A vida da família de São Sebastião está bem diferente. Eles moravam numa situação precária. Antes a gente morava numa casa de tarde. Era complicado. Quando chovia era aquele problema. Na hora caia em cima de tudo, as crianças eram sustentáveis. Agora, a família está em casa nova. Foi uma das 83 contempladas do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Parelhas. No total, 60 residências foram construídas no bairro São Sebastião. Ganhei a casa e a primeira coisa que eu fiz era agradecer a Deus e rejei o ano noveno. Morei 22 anos na casa de casa. Na casa de casa, se ganhava a casa. Porque muitas vezes prometeu e nunca saiu. Noêmia foi outra contemplada. Ela também morava em uma casa de taipa e hoje tem uma vida mais feliz com o marido e suas três filhas. Quando eu dei fé, o rapaz chegou dizendo, vamos derrubar a sua casa que nós vamos fazer outra. Quando ele disse isso, eu não acreditei. Casa de taipa agora é coisa do passado em Parelhas. E vai ficar ainda melhor, porque outras 23 residências estão sendo construídas para atender famílias do bairro Maria Terceira. Minha vida hoje está bem melhor. Estou feliz. Prefeitura Municipal de Parelhas. Cuidando de todos com honestidade e competência. Parelhas está melhor. Vai ficar melhor ainda. Minha vida hoje está bem melhor. 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 Tchau, tchau